A dança do Gui 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 A CIDADE NO BRASIL Eu é, a dança não sou um dos alquim, mas essa forma passa o nosso, os cunsa que trabalha tudo em mim, e sol batida, tripa-lifa, que clica, brilha, que na rua, se clica, não não pode, filha. Eu é, é, a dança de qui, 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 se jovem, não espéria passar, Mas não vai dar chance para lá Ei, ei, ei 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 Ei, ei, ei